Nosso objetivo não é explorar esse aqui não, é ir descendo, e descendo, e olhando, e descendo, entendeu? 3, 2, 1, 2, 3! Nossa, meu Deus! Moço, é o seguinte, você sabe que existe a camada final do Minecraft, que é a mais profunda de todas, que é formada inteiramente por Bedrock. E embaixo dela vem o Void, que é o vazio, que é o nada, que é o escuro, que é a escuridão, né Fih? Exatamente, moço, e hoje a gente vai se aventurar pra descobrir o que que tem debaixo da Bedrock, do bloco inquebrado do Minecraft, né Fih? Exatamente, moço, e que guarda lá no fundo, nas profundezas do Minecraft, que é o limbo do jogo, moço. Seguinte, moço, a gente pegou um mod maluco da versão 1.7.10, que é da versão de 2015, que se chama Deeper Caves, que adiciona, moço, um fundo de cavernas gigantesco, composto por mais de 14 níveis de cavernas, tendo mais de 1,5 milhão de blocos pra baixo, moço. Mostrando o que aconteceria nas profundezas e no limbo do Minecraft, moço. Você imagina você caivar pra baixo, mas tão pra baixo, e você até se perde na escuridão e na mensidão do infinito e do vazio. Olha que bonito. Não, a minha pergunta é, como que a gente vai fazer pra voltar depois, né? Que a gente vai descer tanto, galera, vai descer tanto no Minecraft, que eu acho que ninguém nunca viu uma pessoa tão lá embaixo no Minecraft, na história da vida. Isso é verdade, moço, imagina. A gente tem 3 níveis do Minecraft ali que a gente pode falar que é o céu, tem a terra, e a gente tem o Nether, teoricamente, que eu sei que é outra dimensão, mas ele seria embaixo, né, do Void, né? Se eu te falar que tem mais 14, moço, andares nesse prédio, que a gente pode descer e explorar. Quero ver agora, quero ver agora. Como que a gente vai chegar lá, filho? Então, a gente vai chegar, a gente tem que ir pra escuridão. O que a gente tem que fazer, moço? A gente começou tudo equipado, galera, pra ter esses itens pra gente começar a nossa exploração lá. Porque, moço, juro, essa exploração vai ser bizarra. Vai ser bizarra, galera. Então, segura na cadeira aí, porque a gente vai explorar uma dimensão totalmente desconhecida. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. A gente não sabe se tem moço assustador lá. Talvez até o Aerobrider pode estar lá. Pode estar lá, moço. Tem novos minérios, minérios esquecidos e perdidos lá. Ai, meu Deus do céu. Então, galera, lembrando já de dar joinha nesse vídeo, se inscrever no canal. Esse vídeo vai ser bem legal de investigação e mistério. E, moço, cuidado, cuidado. É o seguinte, esse mod, ele muda uma coisa. Não tem Bedrock no final. Porque é Bedrock, é um bloco inquebrável. Então, quando que você vai quebrar o bloco, hein? Não tem mesmo, olha aqui. Já vai direto pro Void, Fih, porque se você quiser se aventurar nas profundezas do Minecraft, não tem bloco típidinho, né? É só você dar um pulinho. Você quer dar esse pulinho? E assim, eu me vou. Também me vou. Aí, moço, chegamos, chegamos, moço. Meu Deus, que lugar é esse? Olha aí o teto da Bedrock, como que é, velho? Aham, é esse bloco maluco, Fih. Se você quiser voltar, é só você pular em cima dele que você volta pra camada de cima, entendeu? Mas o que acontece aqui, moço? A gente vai entrar em vários e vários, tipo assim, níveis de acesso. Cada nível tem a sua, tipo assim, a sua geração de biomas. Mas esse aqui é as Deeper Caves, que no caso é o primeiro mundo, que é o mundo das cavernas profundas, moço. As cavernas são gigantes, com esse teto enorme, spawnam um monte de mob. É muito escuro aqui e, enfim, dá pra ir mais fundo ainda. A gente ainda não encontrou uns minérios diferentes que a gente vai acabar encontrando, moço. É mais fácil encontrar até diamante, ó. Tem diamante ali? Caraca, tem diamante aonde? Ali, ó. Nossa, tem mesmo, hein, ô. Vamos pegar pra gente fazer uma armadura de diamante depois, hein. E, ó, moço, aqui, teoricamente, tem... Caramba! Olha o tamanho dessa ravina aqui, meu. Eu tenho que até me dar no chão aqui pra ver o final dela. Moço, é gigantesco. Você quer pular ela pra baixo? Mas é que tá, moço. Nosso objetivo não é explorar esse aqui, não. É ir descendo, e descendo, e descendo, e olhando, e descendo. Entendeu? Então tem que... Trippi, falou você! Nossa, velho! Ó, saca, mas a gente fala das ravinópolis. Isso aqui, Fih, eu nem sei qual o nome disso aqui. É a ravinalândia. Ravineu, Ravineu. Ravineu, Ravineu, você não sabe nem eu. Acho que é horrível. Nossa, depois dessa eu vou me tacar nessa lava aqui. Onde é na camada onda? A gente tá no final do final. Tem algo além disso aqui? Você tá brincando? Tem algo... Fih, lógico que tem. O que a gente tem que fazer? Cavar, cavar pra baixo. Eu não sei qual que são os tamanhos de camada de cada nível, moço, mas a ideia é a gente ir cavando até chegar no limbo do Minecraft, moço. Aí tá chegando a profundezas do jogo. Ai, eu caí! Já caiu, eu vou cair também. Moço, tô aqui. A gente tá mais profundo ainda, moço. Ó, peraí, moço, tem um novo minério aqui, minério desconhecido, velho. Ó, ferro rosa. Que minério é esse aqui? Rubi, velho. Olha aqui. Então, moço, conforme a gente for caindo no Minecraft, a gente vai acabar encontrando os minérios abandonados e esquecidos do Minecraft. No caso, o rubi, que era um minério que nunca foi lançado, ele existe aqui, entendeu? Na profundezas do jogo. Como se ele, tipo, existisse há milhões de anos atrás, entendeu? Talvez ele foi lançado, só que nunca foi encontrado. Olha aí. Exato, moço. A gente só encontra ele indo lá pra baixo. Ó! Ai! Susto. Tem mob aqui, hein? Tem esse outro minério aqui, moço, que é o silver. É o prato, é o primo do ferro, é o primo mais um. É o primo do ferro, que era pra surgir no Minecraft também, mas, ó, nunca foi lançado e tá aqui. Agora a questão é, fi, tem que ir mais pra baixo. Ó, a gente tá na camada 171 de altura, moço. A gente tem que achar uma Ravinópolis pra gente descer mais rápido, hein? Ah... Aqui, 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 achei. Uma descida. Que não leva a nada. Não, o jeito é que ela vai pra baixo. Eu vou na doida, vou na doida. A gente tá na 150. Nossa, volta muito bloco pra baixo. Tem muito pra mineração. A gente fez essa picareta, moço, utilizando os minérios esquecidos, entendeu? Então ela é muito forte. É bom pra aventura, pra gente poder cavar mais rápido, porque ela é mais forte que a de diamante, entendeu? Não, muito mais forte. Ela consegue quebrar a bedrock, né? Então, tem dois tipos de bedrock, galera. Tem a bedrock normal e tem a bedrock fragmentada, que é a que a gente consegue quebrar. Sim, que é como se fosse fragmentos da bedrock, né? Nossa, a gente tá acabando, hein, moço? Opa! Opa, opa, opa. Opa, encontrou uma caverna final. Ó, diamante, lava, água, mais nada diferente, fi. Isso aí eu já vi várias e várias bilhões de... Já vi, já vi. Descer mais, vamos descer mais. Vamos pegar essa cachoeira aqui, ó. Eu acho que essa cachoeira deve ser o último bloco, na real. Ó, vamos ver. Olha lá. Ali, ó. Olha lá. Ah! Ó, molequinho, que isso? Mais um negócio diferente, hein? A gente tá chegando, acho que mais profundamente nos minérios perdidos. Esses aí são os cristais. E olha, eu achei que isso aqui era diamante. Não é, moço. Isso aqui é aquamarine. Eu tô enganado, velho. Eu tô enganado. Eu pensei que isso aqui era diamante. Caraca, moço, a gente tá em mais uma caverna. E tem esses cristais, tem esses blocos diferentes ali? Eu vou quebrar. Eu vou quebrar esses trem. Cada caverna tem sua particularidade. Mas, ô, muito da hora, hein? E pelo jeito esse aqui, moço, não spawna mob, hein? Ainda bem. Ainda bem. Ah, não. Spawna mob sim, moço. Tô vendo esqueleto. Mas, bom, deixa quieto. Vamos continuar descendo. Rapaz, tem pouco diamante aqui, hein? Que isso? Ah! Olha, gente, é um minério diferente, moço. Minério é esse? Caralho, cara. Eu acho que esse é o minério, moço. Que é, no caso, a nossa picareta, entendeu? Ele tem a mesma cor, não é? Ametrine. Então, nossa picareta, olha aqui pra ela, dá pra ver que ela tem um bloco laranja, uma ametrine e um azul, que eu acho que é safira. Eu acho que pra fazer essa picareta fortuna aqui, você precisa da junção desses três blocos. Ah, faz sentido, hein, filho? Mas é que tá, sabe uma coisa que você não sabe? A gente tá no final também. Olha o vod aqui, eu pulei. Eu caí sem querer, mas caiu. Ah, não. Mas vou cair, filho. Pera aí, aqui temos algo diferente. Então, moço, a gente chegou no próximo vídeo. Olha aqui, ele tem ferro. É ferro, moço. Mas é ferro condensado, compreensado, que quando você quebra, cai mais ferro, entendeu? Porque aqui os minérios são diferentes, tá vendo? Cada nível tem um negócio diferente. E tem minério compreensado de tudo, desde carvão até ferro, até redstone. Tem até diamante, que eu vi aqui perto. Cadê diamante? Cadê diamante? Eu quero pegar pra aquele diamante. Vou pegar diamante e fazer uma armadura de diamante. Ah, não. Esse aqui é com a Marini, moço. Ah, fui enganado de novo, galera. E, ó, de novo, caverna. Vamos ter que cavar cada vez, mas pra baixo. Nossa, moço, aqui vai longe, hein. Só que essa aqui, ela não é tão alta. Ela não é tão alta, tá vendo? Tem um buracão aqui. Ó, que minério diferente isso aqui, galera. O que é isso aqui? Ah, é de... É de... É lápis azul e compreensada. Condensada? Tipo leite condensado? Aham. Dou sim. Só vou sem medo, filho. Aqui não tem medo, não. Fala pra você. Pera aí. Moço, acho que agora a gente tá no fim, hein. Mike. Caraca, olha isso que assustador, meu. Isso aqui é classofóbico. Isso aqui, moço, é tipo pré-fim, sabe? Parece que acabou, mas na real não acabou. Porque, ó, tá vendo aquela luz emanando ali, ó? Tô vendo, tô vendo. Tem a luz emanando ali mesmo, hein. Então, você viu que lá em cima são de várias e várias camadas de bedrock. E ali, moço, tem até essa lava maluca aqui, que é a lava fragmentada da bedrock. Aham. Tem lava aqui. Ó, a água nem mole isso aí. Eu queria até relar aqui. Será que eu relo? Não, rela não. Você viu que eu joguei o bloco? Ah, não, 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 não. Eu quis queimar, eu quis queimar. Faz mesmo. E aí? Como que a gente sai daqui, velho? Então, será que a nossa... Ó, tem esqueleto spawnando ali. Será que a gente consegue quebrar? Eu acho que não. A não ser que seja a bedrock fragmentada, né? Mas não é bedrock fragmentada, porque a bedrock fragmentada ela é mais escura. Aqui, é a bedrock fragmentada. Aqui, ó, isso. Essa é a bedrock que a gente consegue quebrar. Eu acho que é aqui. Vamos entrar aqui? Vamos. Esse negócio azul? Bora, vamos, vai. A gente tá numa mina abandonada. Mike, a gente tá chegando perto do Nether. Essa dimensão é o Near Nether, que no caso é perto do Nether. Você tá vendo que tem blocos que tem no Nether? Tipo, bloco de Nether Rack, Glowstone. Tô vendo, mano. Aqui é, tipo, você descendo tanto que você tá chegando lá no Nether, né? Que seria um inferno. Sim, a gente tá descendo camadas por camadas. Olha que louco. E a gente tem que descer mais. Dá pra descer mais, filha. Vamos descer mais. O bom, moço, é que essa camada, ela é no 4. Então, aqui, ó, é pertinho. Tá vendo? É só... Então, caiu uma vez. Moço, acho que a gente tá chegando no Nether. Olha aqui esse bloco de magma, velho. Vou quebrar. Que louco, meu. E lembra, moço, que esse mod é a versão 1.7.10, 2015. Nem existia um Nether Update. Então, olha só como que ele já tinha lançado magma. E detalhe, moço. Tá vendo que tem esse bloco aqui diferente? Ó, galera. Minecraft, quando ele foi lançado na versão Alpha, que era InfDev, lá primeiro, ou até mesmo a primeira versão que chamava Cave Game, você sabe como que era a Cobblestone? Era isso aqui, hein? Era isso aqui. Ou seja, a gente tá tão profundo, moço, que a gente tá no início do game. E as primeiras Cobblestone geradas no planeta Terra do universo Minecraft estão aqui. Essa ravina é só feita de lava? Tá vendo? Tudo é lava. Caraca, essa ravina é perigosa, hein? Vocês estão batendo? Não, moço. A gente tá tão profundo, mas tão profundo, que a gente tá levando dano do Void. Sabe quando você cai no Void do Minecraft e começa a levar dano? Nossa, eu sei, hein? Mas isso não vai matar a gente, não? Não, eu não tô perdendo vida, não. Você tá perdendo? Tô, mas bem pouco. E agora, moço, ó, a gente encontra esses bolsões vazios já, tá vendo? E o Void é tão bugado que ele nem é aquele escuro, é aquele claro, entendeu? Se você apertar F3, você vai ver que você tá na camada 221. Ou seja, a gente tá muito alto. Então é bom a gente descer nessa água. Peraí, então quer dizer que... Então, peraí, quer dizer que a gente tá vendo claro, mas tem fundo lá embaixo? Eu acho que tem. Eu vou pular, eu vou pular. Vai, mãe, cuidado, hein? Nossa, mas... Fih, eu tenho medo não, quer descer mais. Que bloco é esse aqui, mano? Esse aqui é o Dark Stone. É a pedra do mal, na real, esse aqui, porque esse aqui dá medo, hein? Dá medo, mano. Esse bloco aqui, ó. Tá vendo esse bloco aqui? Que bloco é esse aqui? Que bloco você acha que é esse aí? É prata? Quebra aí pra você ver. Carvão? É. Mas olha esse aqui. Você acha que acabou o mundo, Fih? Mas na verdade tem uma... Olha lá, é tão escuro que você não consegue ver, ó. Tá vendo? Caraca, que parece um Nether, hein? Nossa, mas esse aqui é escuro até demais. Dá até um medo da gente. Moço, posso falar uma coisa? Dá pra ir mais e mais. Não, 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 não. Vambora, Fih, vambora. Não dá, não dá, não dá. Dá sim, dá sim. Pelo bem da ciência, pelo bem da ciência. Eu nem gosto de ciência. Tô brincando, eu gosto de ciência sim. Eu achei, eu achei algo, eu achei algo. Eu achei uma mina abandonada, só que ela totalmente esquelética, sabe? Não tem nenhum bloco em volta dela. Ah, não, eu desci... Mike, eu desci numa água aqui que eu nem sabia que existia e eu tô indo muito lá embaixo, moço. Eu nem sei onde você tá. Meu Deus do céu. Aí você parou. A gente fez a pior coisa que a gente não devia fazer. Eu tô vendo. Eu acho que eu tô vendo o lugar que você tava falando, Mike. Tô te vendo, tô te vendo. Bom, aqui é a camada 2. Acho que se a gente falar 2 blocos pra baixo, vai chegar no fundão, ó. Aqui. Vamos lá, você tá preparado? Tô preparado. Bora. Moço do céu. Que lugar é esse? Essa pedra aqui já é de outra cor. É a Abandoned Cave of Stone, ou seja, as pedras abandonadas da caverna. Rapaz, que nome longo pra uma pedra, né? Né, essa pedra aqui tem até... É CPF. Ih, moço, a gente tá de novo, ó. Ó, esse aqui é menos profundo. Dá pra gente descer ali, hein? Já vamos descer, fi. Que é que tá? Eu quero ir mais, eu quero ir mais. Ó, mas olha aqui. Também tem aquelas minas abandonadas aqui, ó. Sim, olha isso. Vazias, moço. Ó, vamos cavar aqui. Cinco blocos. Cava, 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 cava. Vambora, vambora. Vamos sair desse lugar. Bom, galera, estamos aqui agora nessa outra camada que ela se chama Evil, que seria maligno, né? Mano, olha só o tamanho dessa caverna. Ela é gigante, moço. Sabe o que é louco? É a primeira caverna que, tipo, a gente entra e não tem... Mike, tem uns mob ali. Aquilo? Eu não sei. Caraca, esse é olho vermelho, velho. Que bicho é esse? Olha isso. Nossa, que bizarro. O Eurobarian tá aqui. Mike, eu acho que essa... Ah, ele dá, ele dá, ele dá blinders, né, quando ele bate. Mano, que lugar do mal? Esse lugar aqui é do mal mesmo. Ele não morre? Ele não morre. Vamos sair daqui? Vamos descer mais? Quer descer mais? Quer descer mais, ó. Vou cavar aqui, já vou. Moço, olha só essa caverna aqui. Tá vendo que ela tem Crime Obsidian, que é um bloco que foi adicionado recentemente no Minecraft e também tem uma pedra que tem o formato do rosto de um Creeper. Que louco, moço. Não, olha só que bizarro. Tem essas pedras azuis. Eu nem sei aonde a gente tá. Bom, e tem que cavar pra baixo, hein? Cavar bastante, hein? Bom, vamos cavar. Nossa, essa é alta, velho. Vamos cavar, vamos cavar. Não, não existe nada além disso aqui, filho. É o adeus. Que isso? Mike, é tudo feito de bedrock. Como que sai daqui? Caraca, aqui vai ser impossível, moço. Aqui é onde a gente fica preso. Aqui é onde acaba tudo. Meu Deus do céu. Peraí, e aí, e aí? Tem o minério, moço. Tem os minérios. E esse minério aí? Eu vou quebrar ele. Eu vou quebrar. Quebra. Ai, tem mob aqui. Mostrei as cavernas tudo feito de bedrock. Isso aí é Forgotten Jamestone. A gema perdida, né? Esquecida. Caraca, mas também é esquecida mesmo. Onde ela tá? Aqui como que a gente vai cavar? Pra baixo? Não tem como. A gente tem que achar o lugar. Eu acho que a gente vai ter que achar uma caverna, é isso? É isso que Deus tá propondo pra gente? A gente vai ter que descer mais. Nossa. Não, não, não. Isso aqui tá bizarro. Galera, depois de muito tempo andando, a gente encontrou, ó, a Ubizinha diferente. É o bom que ela é bem diferente pra você perceber. E, Mike, a gente tá na camada 2 do labirinto final. E eu acho que se a gente cavar, a gente vai pro final. Eu acho que a gente vai morrer depois de a gente cavar isso aqui. Você acha que acabou? Foi? Eu acho que a gente desceu demais. Já foi, Fih. Nossa, a gente desceu demais mesmo, hein? Morremos? Morremos. Não, a gente voltou pro final. Não, peraí. Então aqui é o labirinto final. Você queria descer demais. Você queria descer demais. Mas ela é o fim do fim, Fih. Ah, é verdade. O labirinto final não faz sentido, né? Dá certo, então. Bom, então descemos demais. Tinha que morrer. Mas, moço, muito legal esse mod aqui que adiciona umas cavernas malucas no Minecraft. Tipo assim, a gente desceu, hein, Fih? Nossa, a gente desceu demais. Eu nem sabia que tinha tudo aquilo debaixo da Bedrock. Né? Eu desci tanto que eu esqueci meu nome. Eu desci tanto que eu tô vendo esse mundo normal aqui. Tô achando até estranho. Né? Tá muito claro, né? Tá muito bonito. Tinha que ser mais feio, né? Tá muito assim. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É onde a gente desceu muito abaixo da Bedrock. Se você curtiu, já vão deixar aí seu balão, like, se inscrever no canal e também conferir os outros vídeos que lançaram, né, moço? Exatamente, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau. Tchau. Tchau.